Olá, bem-vindos ao Sobremetenso. Hoje vou fazer mousse de coco. Para fazer esta sobremesa, vou usar os seguintes ingredientes. 5 folhas de gelatina incolor 1 lata de leite condensado com 397 gr 400 ml de leite de coco 100 gr de coco ralado 200 ml de natas para bater Demolhe as folhas de gelatina em água fria durante 5 minutos. Num tachinho com 5 colheres de sopa de água quente, dissolva as folhas de gelatina bem escorridas e retire do lume. Bata as natas até que fiquem consistentes. Enquanto bata, junte o leite condensado o leite de coco as folhas de gelatina dissolvidas e metade do coco. Bata até que tudo fique bem misturado. Divida a mousse por tacinhas. Leve a mousse ao frigorífico até que fique consistente e fresca. Na hora de servir, polvilhe-lhe com o restante de coco ralado. Espero que gostem desta receita. Bom apetite!